E dando continuidade ao evento, antes do grande momento da premiação, convidamos ao palco para a fala de encerramento o diretor de biomanguinhos, Maurício Zuma, e o coordenador da Comissão Científica e Tecnológica do evento, Akira Roma. Aplausos Aplausos Sra. Akira, por favor. O senhor está com a palavra, Sra. Akira. O senhor fala de onde o senhor quiser. Fique à vontade. Você quer falar daqui? Então, vem. Boa tarde, gente. Já estamos no final. Acho que todo mundo já está meio cansado também, querendo ir embora, e só esperando essa premiação acontecer. Mas, talvez, eu queria colocar somente algumas informações para que as pessoas tenham noção da dimensão que nós tivemos nestes três dias. Foram 3.300 inscritos, com participação de cinco países diferentes. Pela primeira vez, com 800 participantes presenciais aqui na Fundação por dia, e mais de 1.400 acessos online durante estes três dias. E também foram mais de 1.200 mensagens trocadas entre os participantes. Mais de 1.300 votos nos posters, em exibição no aplicativo. Então, assim, foram realmente importantes... Teve uma grande movimentação. Importante dizer que tivemos 52 participantes palestrantes, 52 palestrantes, sendo 50% do estrangeiro. Eu acho que a gente está trazendo com isso, fazendo realmente, trazendo as informações, a interação, propiciando realmente um espaço para todos aqui trocarem ideias e estabelecerem parcerias e tudo mais. Mas eu queria continuar como comecei na abertura, agradecendo. Eu queria agradecer realmente à diretoria de Biomanguinhos, o apoio que a gente teve, sempre o apoio constante. Os patrocinadores, patrocinadores que vieram com recursos, que possibilitou realmente a gente organizar este evento. Vamos ver se a gente consegue ampliar um pouco mais, para a gente ter mais atividades. Agradecer a todo o pessoal de apoio, aqui a nossa Mestre Monhas e todo o pessoal de apoio aqui dentro, muito importante, que facilitou as atividades serem realizadas de uma forma bastante tranquila. E também agradecer às CON pela colaboração, não a colaboração, mas pela participação direta, e que vamos aprimorar cada vez mais. A comissão científica, que durante o ano todo, nós tivemos a interação para melhorar, para ter uma programação que nós tivemos aqui, está certo? E que precisamos melhorar. Como eu falei logo no primeiro, no primeiro dia, nós também esperamos de todas as comunidades, sugestões, que estiverem para melhorar, para aperfeiçoar ou corrigir, ou quem tiver que corrigir. E também gostaria de agradecer a comissão de avaliação de prêmios. Vocês todos devem estar esperando, mas é uma comissão independente. Não tem ninguém de biomanguinhos, muito menos da Fiocruz, muito menos biomanguinhos. São todos independentes de alto nível científico, técnico, tecnológico, e que a gente vai, daqui a pouco, ver os premiados aqui. E também agradecer aqui a Gisele, a nossa... Já não sei porque ela faz tudo. executiva, secretária executiva, e também a nossa... Cadê a Silvana, também, que se meteu aí e colaborou fortemente. Mas como não precisa dizer, cada um dela que está aqui. é isso, esse agradecimento a estender a todos os participantes. Porque são vocês que fizeram e que fazem o seminário acontecer. Obrigado. Obrigado. E vamos trabalhar e vamos trabalhar para ter um outro seminário, um nono seminário, melhor do que este, no ano que vem. E contamos com vocês. Obrigado, doutora Kira. Fica aqui junto, aqui. Melhor para falar. Também vou ser muito breve, mas eu queria focar muito nisso que a doutora Kira falou. Acho que o evento foi maravilhoso. Nós tivemos muitos feedbacks, que a gente pode falar a palavra no plural. Muitos retornos positivos sobre o evento, elogiando a qualidade das palestras, dos palestrantes, e da infraestrutura aqui também, da organização, de receber mensagens aqui, distribuir já para as áreas que foram elogiadas, os elogios. Com certeza, todo o esforço que foi realizado pela equipe científica, liderada pela doutora Kira, pela equipe organizadora da Ascom, doutora Kira e Gisele, pela Ascom, que proporcionou isso tudo aqui de infraestrutura para a gente, de organização. Acho que isso teve o retorno que a gente gostaria que tivesse, doutora Kira, de alta qualidade, e que realmente, tenho certeza, que a empresa proporcionou não só conhecimento, oportunidades de troca de informações, reuniões, houveram várias reuniões também, que isso não foi divulgado, mas houveram, havia uma sala de reuniões, houveram várias reuniões onde se discutiram novas oportunidades de parcerias, e de melhoria de produtos. Então, assim, eu acho que está cumprindo todos os objetivos que a gente gostaria, e como a doutora Kira falou, nós vamos nos esforçar para que o ano que vem seja ainda melhor. Então, começamos desde já, semana que vem já começando, como eu falei também, e, assim, todos os agradecimentos que o doutor Kira fez, eu deixo aqui também repetido, a todos, faltou mencionar os patrocinadores, e agora eu acho que é a hora que todo mundo está esperando de conhecer os vencedores dos trabalhos maravilhosos também que foram colocados, assim, eu vi pessoas perguntando muito, falando muito sobre os trabalhos, e eu tenho certeza que esse é o momento esperado, que há uma apreensão pelos trabalhos que estão sendo premiados e pelo trabalho vencedor. Então, vamos passar agora para essa parte, acho que agora é a parte da premiação. Obrigado, quero agradecer a todos, como a doutora Kira falou, é importante, sem participação o evento não tem o brilho, não teria o brilho que teve, então, a gente teve aqui auditório cheio durante muitos momentos, e com bastante gente o tempo todo. aqui, lá embaixo. Então, muito obrigado a todos, e vamos passar aí para a próxima parte. Pode comemorar mesmo, doutora, aqui foi um sucesso. Não foi, gente? A foto? Obrigada, parabéns. Outra foto? Ah, é foto oficial, claro. Parabéns, parabéns por tudo. Parabéns. Como o Maurício falou, nós vamos passar, então, ao momento mais esperado de todo esse evento. O da premiação dos trabalhos. convidamos ao palco os membros da Comissão Independente de Avaliação de Pôsteres, composta por pesquisadores de reconhecida excelência. Matias Melendez. Maria Sato. Paulo Liru. Thelma Oshiro. Marco Estefano. E Daniel Lacerda, que vai ficar com a gente aqui de forma online. Online. Tudo certo? Eu passo a palavra, então, ao Matias Melendez. Matias Melendez. Boa tarde a todos. Encerrando agora já uma semana de excelentes apresentações e discussões. Eu imagino que está todo mundo, os mais jovens e os não tão jovens, desejando ver quem que ganhou e quem que não ganhou. Então, a gente encerra agora com a premiação ao oitavo Simpósio Internacional em Imunobiológicos. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje na frente de vocês. Eu não faço parte do mundo de vacinas, e eu tenho aprendido demais com todos vocês e todos os palestrantes. E hoje aqui, representando a Comissão Internacional de Avaliação, também é um prazer. Foram mais de 130 trabalhos que a gente avaliou, a gente focou em qualidade, que foram todos muito, muito, muito altíssimos. e também na relevância, tanto para o Brasil como para a América Latina. Então, a gente tem uma série de premiações, são seis premiações oficiais do Simpósio, mas foi tão difícil para a Comissão, que a gente terminou selecionando três trabalhos com mérito de honra. Então, antes de passar para as premiações, a Comissão também gostaria de agradecer e parabenizar o doutor Akira pelo trabalho excepcional, e sem o qual tudo isto provavelmente não seria possível. Então, vamos passar, então, sem mais delongas para os trabalhos de menção honrosa. Então, o primeiro trabalho que a gente selecionou que tinha altíssima qualidade, mas que continuava vindo e vindo e vindo nas avaliações, foi o ORT12, que é Influence of Carbonic Anidros 9 and Cyclooxygenase 2 on Immune Checkpoints, da Renata Schmeider-Piveta, não sei se ela está aí. O trabalho avaliou se o bloqueio da hidrassi carbônica 9 com anticorpos monoclonais seria capaz de modular os níveis de expressão de IPDL1 e COX2 in vitro. Eu vou chamar para a entrega do certificado a doutora Telma, por favor. Eu não sou a Renata, mas eu sou do grupo de perfil. Muito obrigada, muito obrigada. Você entra, por favor. Obrigada. O segundo trabalho que chamou muito a nossa atenção também foi um trabalho realizado pela Vanessa Araújo Carvalho, é o Bio 22, que é a nanoparticle-based vacine formulation and immunization strategy exploiting caps as biofactories for colostrum-derived neutralizing antibodies against SARS-CoV-2. E o trabalho avaliou a produção de anticorpos neutralizantes para a COVID, para a SARS-CoV-2, produzidos no colostrum hiperimune de bovinos. Eu não sei se a Vanessa está ali ou algum membro do grupo de trabalho. Parabéns para o grupo de trabalho, a gente vai passar para o próximo, acho que não tem ninguém, né? Eu não vou... Não, bom. Parabéns. O terceiro trabalho, o Bio 14, que é Rational Design of a Human-Like Asparaginez as a Strategy to Improve Catalytic Efficiency. É o trabalho da Maísa Pessoa e eles avaliaram o desenvolvimento de produção de mutantes. A Lia de lá está vindo. Ótimo. Então, o trabalho apresentou as paragenásias humanas mutantes para aumento de atividade catalítica e conheço a diminuição da imunogenicidade para tratamento de leucemia e linfoblástica aguda. Vou convidar, por favor, o professor Marco Paulo para a entrega do certificado. E agora, depois da foto. E agora, vocês votaram, o professor Akira, o doutor Akira falou que tinha mais de mil votos dos melhores pósters. Então, eu vou convidar agora a Mestre de Cerimônia para fazer a apresentação do póster selecionado por vocês. Bem, convidamos, então, para a entrega do Prêmio Pôster Popular a chefe de gabinete de biomanguinhos, Tatiana San Juan. Por favor. Boa tarde a todos. O Pôster Popular é uma categoria que foi criada para premiar, como o nome diz, o pôster mais popular. Então, foi uma escolha do público, uma escolha de vocês, e é um reconhecimento institucional ao trabalho mais votado durante o evento. ao longo de todo o evento, o público acessou o aplicativo e voltou dentro da página o pôster escolhido. Nós tivemos mais de 1.400 votos, e o pôster escolhido teve 122 votos, 461 visualizações, e gerou 810 engajamentos. E ainda 33 comentários. E o trabalho mais votado pelo público foi Evaluation of the Effect of Antifugal Activity with Mavs. Da autoria de Carla Soares e todo o grupo, parabéns. Tchau, 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 tchau. Você não quer falar nada, não? Ah, não quer não? Menina, você ganhou, você tem noção do que é isso? Vem falar, vem, vem agradecer, aproveita seu momento. Boa tarde, queria agradecer muito a todos que se interessaram pelo nosso trabalho e votaram, isso é um privilégio muito grande, a gente está muito feliz, eu quero agradecer muito a minha equipe, que, juntamente, a gente conseguiu desenvolver esse projeto, quero agradecer o meu laboratório, o LATIN, agradecer a Ana Monteiro, enfim, muito obrigada, isso é muito importante para a gente, principalmente a gente que trabalha com doenças negligenciadas, é um orgulho muito grande a gente conseguir receber esse destaque e ver que vocês estão reconhecendo e, enfim, estou muito nervosa, obrigada. E agora convidamos para a entrega do prêmio Jovem Talento, categoria Henrique de Azevedo Pena, o vice-diretor de Reativos para Diagnósticos e Biomanguinhos, Tuninho Ferreira. Obrigado aí pelas palmas e tal. Eu acho que esse prêmio tem um simbolismo muito legal, é o nosso futuro, o nosso futuro está na mão dos jovens cientistas. Hoje, a gente tem uma certa até dificuldade de envolver e, de alguma maneira, seduzir os jovens para a nossa área, mas são absolutamente indispensáveis. A gente tem uma instituição que já tem uma certa idade e a gente precisa realmente encontrar os caminhos de seduzir e encontrar. Então, esse prêmio visa também dar um reconhecimento e valorização do jovem e o jovem cientista. A gente está muito interessado nesse olhar, nessa vivência e nesse trabalho. Então, esse trabalho é muito legal e que todos nós valorizamos demais. Você não sabe, mas ele sabe. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Deixa eu chegar aqui. Então, a premiação de jovens talentos para menores de 26 anos, são três premiações. O primeiro é o jovem talento do prêmio Henrique de Acevedo Pena. Henrique de Acevedo Pena foi o primeiro médico a relatar a leis de menúcia visceral no Brasil e fez modificações importantes na técnica de produção de vacinas de feira amarela. O trabalho ganhador é o ORT22, Generation of Antigied to Cart T Cells by Sleeping Beauty Transpozans. Live, live. O trabalho teve como objetivo o desenho e síntese de Cart T anti-gangliocidose GD2 em células mononucleares. Laila. As suas palavras. Como não? Oh, meu Deus. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada à comissão. Eu estava até falando lá em cima agora que é para um simpósio internacional, que a gente não tem que pagar por isso, por uma inscrição. Foi incrivelmente bom. Muito obrigada. E obrigada, Ana Monteiro. Maravilhosa. obrigada a você. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada a você. E convidamos para a entrega do Prêmio Jovem Talento, categoria Evandro Chagas, o Vice-Diretor de Inovação de Biomanguinhos, Ricardo de Godói. Agora estou mais perto, sentadinho. Então, o jovem talento Evandro Chagas, o Evandro Chagas foi médico cientista brasileiro, que trouxe contribuições significativas à doença de Chagas e leishmanosis viral. E o trabalho ganhador nessa categoria foi o ORT13, Identification of Isolates from an Immuno-Biological Industry Comparison between Vitec 2, Malditov and 16S RNA Gene Sequencing. A ganhadora é Maria Luisa Soares de Sousa. Tem alguém da equipe de trabalho? O Marcelo, a Luciana, a Natália? Não, talvez não seja possível. Bom, a gente vai passar para o próximo. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos para a entrega do prêmio Jovem Talento, categoria Sérgio Arouca, o vice-diretor de produção de Biológicos de Biomanguinhos, Luiz Lima. Muito bem. O prêmio, o terceiro prêmio, de jovem talento, Sérgio Arouca, foi médico sanitarista e trouxe propostas inovadoras para a área de saúde, ciência e tecnologia brasileira. Participou ativamente desse movimento e construção do Sistema Único de Saúde e do artigo 196 da Constituição Brasileira, que garante a saúde como direito universal e inalienável de todos os brasileiros. O ganhador desse prêmio foi o ORT09, Laboratório Diagnosis of Human Parvovirus B19, Infection in Acute Febrile, Illnesses in a Malaria Endemic Area on the border of Brazil and French Goiânia. And the winner is Esther dos Santos Mota. Or alguém do time. Muito bem. Aplausos A tarde, em nome de todo o pessoal que colabora nesse projeto, eu quero agradecer e à Comissão Científica por ter reconhecido e dado esse prêmio para a gente. Estou muito feliz mesmo. Obrigada. Convidamos agora para a entrega do prêmio principal, categoria Alcides Godoy, o vice-diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional de Biomanguinhos, Arthur Couto. Então, agora sim, passamos por prêmios maiores, as crianças já foram bem premiadas. Então, o prêmio Alcides Godoy, que foi médico inventor, inventor da primeira vacina brasileira a ser patenteada contra a doença de carbunculo sintomático e o ganhador desse trabalho é o MAN4, Implementation of the Lead Time Methodology for Managing the Analysis of Pharmaceutical Inputs in Quality Control. E a pessoa como primeira autora é a Ana Paula Roque da Silva. Oh, shit. O objetivo do trabalho focou na avaliação da eficácia da implementação dessa ferramenta para controle de qualidade. Em um país como o Brasil, com recursos limitados, tempo sempre é dinheiro e a gente vai passar a palavra agora para ela. Boa tarde a todos. gostaria de agradecer principalmente a equipe que trabalhou juntamente para esse prêmio. É um prêmio que vai para mais de 200 pessoas, são mais de 400 mãos que fizeram esse trabalho. E obrigado a todos da comissão também por esse prêmio. Muito obrigada. Parabéns. Convidamos para a entrega do prêmio principal, categoria Carlos Chagas, o coordenador da comissão científica e tecnológica do evento, Akira Roma. O segundo prêmio é o prêmio Carlos Chagas. Carlos Chagas foi médico, microbiologista, cientista e parasitologista. Dedicou sua carreira ao estudo da malária da doença de Chagas e é reconhecido mundialmente como o descobrido do ciclo completo da doença de Chagas, desde o agente causal e a sintomatologia dele. O ganhador é ORT11, que é Generation of Allogenic 19 BBZ, Cartier-Using Crispy, Generation of Allogenic, Cartier-Using Crispy. E o ganhador é Eduardo Manarino Correa. O trabalho teve como objetivo a produção de células cartier-universais haloginéricas off the gel anti-CD-19 pela técnica de Crispy. Então, gostaria de agradecer a comissão, gostaria de agradecer a Ana, todos que puderam olhar o trabalho, gostaria de agradecer ao meu grupo também, que me apoiou bastante e que não seria possível sem eles. Muito obrigado, gente. Daniel, nosso sentimento ao povo gaúcho. E obrigado por estar presente nesse momento difícil. Obrigado. Bem, convidamos para a entrega do prêmio principal, categoria Oswaldo Cruz, o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma. Pessoal, rapidinho antes. Primeiro, o doutor Akira tirou as palavras da minha boca, eu queria falar para o nosso amigo Daniel, que deve estar lá em Porto Alegre. Toda a nossa solidariedade aí, já mandamos uma mensagem para ele, para o grupo aí. Força aí para o povo gaúcho, que estamos juntos aí na luta para ajudar no que a gente puder. E aí, em nome do Daniel, quero agradecer a toda a comissão julgadora. E eu queria falar uma segunda coisa também. Sem anunciar o resultado, claro, mas as mulheres deram um banho nos homens nessa arte. Então, a última premiação, depois dessas palavras carinhosas para o Daniel e para o povo gaúcho, com o qual me identifico muito também, é o prêmio Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um médico, bacteriologista, epidemiologista e cientista também, pioneiro na campanha sanitária contra o combate às principais doenças da época, febre amarela, peste bobônica, avarólica. Implantou todas as medidas sanitárias para eliminar os focos de insetos em casas, ruas, cidades, para o controle da febre amarela e hoje ele leva a honra de o nome dele estar dentro da fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então, o ganhador, essa foi uma escola bem difícil. A gente acredita que as medidas nacionais precisam ser bem direcionadas e por isso esse foi um grande motivo da escolha do comitê. Então, o ganhador é o VAC25, in vitro, transcription of mRNA, vaccine synthesis, steps, a risk assessment which became a control strategy documentation at Biomanguinhos. E a ganhadora, a autora principal é a Rafael Loureiro de Acevedo. por favor, Se todo o grupo dessa premiação puder vir, seria interessante. Venha o grupo todo. Grupo, grupo, grupo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E a gente convida para umas palavras. Bom, pessoal, obviamente eu não sou a Rafaela e vocês já me viram hoje de manhã. A Rafaela é a pessoa da equipe do Laboratório de Tecnologia Imunológica, que está responsável pela garantia da qualidade do projeto RNA. E tem sido um esforço conjunto incrível. Então, quero render minha gratidão, minha homenagem à Rafaela, porque ela está desbravando essa área que é difícil para quem é da pesquisa e do desenvolvimento. E, graças aos esforços da Rafaela, e vou render também minha homenagem ao Guilherme Mulle e à Monique Moraes, Juliana e Paola, da VQAL, que estão fazendo esse trabalho em conjunto com a gente. Muita coisa feita pela primeira vez. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas é gratificante quando a gente recebe o reconhecimento. Então, parabéns para a equipe, parabéns para a Rafaela, parabéns para a VDINV, parabéns para a VQAL, parabéns para a Bilmanguinhos. Obrigada. Fica aqui, fica aqui que a gente vai fazer uma foto mesmo, todo mundo. Eu vou chamar as pessoas para fazerem foto. Eu pedi para ela ficar aqui, porque antes de a gente terminar, eu queria pedir a todos os ganhadores dos prêmios, os representantes, que venham aqui para fazer uma foto com a diretoria de Bilmanguinhos, por favor. Todos os vencedores e a diretoria também de Bilmanguinhos, por gentileza. Gente, não vai embora não, hein? Tem coisa boa vindo por aí. Se eu fosse vocês, eu não ia embora não. Deixa eu convidar também todos os autores. todos os autores dos posters, por favor, que venham aqui também para fazer uma foto oficial, por favor. Venham, venham. Podem subir, gente. Podem subir. Podem subir. Podem subir. Podem subir. Podem subir. Podem subir. Gente, vamos fazer uma coisa então? Os autores, vamos vir todo mundo? Todo mundo vamos vir para cá? Todos os participantes do evento, vamos fazer uma grande foto? Olha que essa foto é histórica, hein, gente? Junta aí, agacha quem está na frente. Obrigado. Gente, essa foto é histórica, hein? Quem está aí sentado na plateia, que não veio, vai perder. Eu vou falar, hein? Estou avisando. Podem sentar, senta ao chão, gente. Agacha. Gente, obrigada. Parabéns a todos. Muito obrigada pela presença. Pode falar, por favor. Oi. Antes, antes, antes da gente terminar, eu queria falar alguma coisinha para vocês, tá? Na verdade, eu queria falar para vocês que foi emocionante, mais uma vez, este ano, estar com vocês, e que a comissão premiadora queria relembrar novamente o papel que o Daniel fez durante todo esse processo, mas que, infelizmente, não conseguiu vir e participar de toda essa celebração. Então, a gente sente muito, principalmente nesse momento difícil, a gente entende, mas a gente queria até prestar uma homenagem ao Daniel e ao povo gaúcho, tá? E que, finalmente, eu queria falar mais duas coisas, uma delas é que o Matias me surpreendeu, ele foi muito bem, então, está de parabéns como mestre aí de cerimônia. Eu acho que ele superou o Marco Antônio, então, de forma que eu fiquei muito surpreso. E a outra coisa, eu queria até dizer um pouco as palavras do Zuma, das mulheres, mas eu vou falar de uma outra forma, eu acho que o Toninho estava falando, que são os jovens, né? Então, se vocês forem olhar, se eu for olhar, eu tenho mais passado do que futuro. Não, eu acabei. Vocês têm mais futuro do que passado, vocês têm um futuro pela frente. Vocês é que têm que fazer a diferença, vocês têm que fazer a revolução, vocês têm que mudar o mundo, vocês têm que defender o mundo. Porque o mundo é de vocês. A gente só está, assim, finalizando a nossa passagem aqui. Eu tenho mais passado do que futuro, vocês têm um futuro pela frente. Então, por favor, peguem essa responsabilidade e façam desse mundo um mundo melhor. Tá bom? Acho que é isso. Gente, já que ele falou de jovens, ele falou antes de mulheres também, né? Eu não falei que cestou? Mulheres de Chico, cadê vocês? Olha, muito obrigada pela presença a todos. Bom descanso, boa noite e divirtam-se.